Oi gente, hoje eu vou ensinar você aí a cadastrar o seu Pix no Caixa Tem para você receber, tá bom? Pagamentos aí no seu Caixa Tem, tá bom gente? Então se você quer ver como você vai fazer o seu cadastro do Pix aí no aplicativo do Caixa Tem para você receber pagamentos e para você enviar também Pix, não sai daí e vem comigo! Bom gente, então vamos lá ao vídeo, é muito simples, você vai entrar aqui no Caixa Tem, tá bom gente? Lembrando que se você não tiver conseguindo cadastrar o seu Pix no Caixa Tem é porque você precisa transformar a sua conta na poupança digital mais, tá bom? Aqui como tá aparecendo aqui logo abaixo do número da minha conta, tá bom? Então se você, logo quando você entra no Caixa Tem, a minha conta, ela já foi ativada para a conta poupança digital mais, tá bom? É igual a conta poupança que você tem o cartão físico, tá bom? Mas por aqui, pelo Caixa Tem, você tem mais benefícios quando você transforma a sua conta Caixa Tem na conta poupança digital mais. Então se aparecer a opção aí na tela, você clica, tá bom? E faz aí o upgrade para a poupança digital mais, tá bom gente? Mas só se você não tiver conseguindo cadastrar o Pix, tá bom? Agora você vai clicar aqui em Pix Receber E aí você vai apertar em Próximo E aqui tá em Gerar QR Code Depois de gerado, é só compartilhar o QR Code Ou imprimir para que as pessoas possam transferir para você Bom, aqui você vai fazer Cadastrar o seu QR Code Vai apertar em Entendi Aí aqui você vai clicar em Cadastrar Chave Pix Pronto, agora é hora de cadastrar a sua chave Pix Gente, lembrando que se você não tiver o que cadastrar aí Você pode também fazer a chave, né? Aleatória Ponto, gente Pix Saque e Pix Troco Gente, esse troco aqui, você sabe que é o troco, né? Caso você não tenha aí um troco, você pode passar por Pix Troco Ou receber, tá bom? Pelo Pix Troco Então você vai clicar aqui, próximo E vai clicar aqui Entendi, dá uma lida, gente, tá bom? Os estabelecimentos não podem cobrar tarifas extras pelo Pix Saque e Pix Troco Então fique atento aí, tá bom, gente? Você tem direito a até 8 saques gratuitos por mês Com Pix Saque e Pix Troco Pronto Aí aqui você vai cadastrar a sua chave Pix, tá? Gratuitamente Aí conheça as vantagens aí de você ter uma chave Pix no Caixa Tem, tá bom? Aí aqui diz o que é Pix Conheça mais sobre Pix O que são as chaves Pix Aí você dá uma lida e você vai clicar aqui em Cadastrar as Chaves Aí aqui vai dar as opções do que já tá ligado aí na sua conta do Caixa Tem, tá? CPF, celular, e-mail Eu vou cadastrar aqui chave aleatória Porque essas três opções aqui eu já tenho cadastrado em outros bancos, tá bom? Então se você já tem um cadastro nos outros bancos com esses tipos de chave Escolha a chave aleatória Vai cadastrar a chave aleatória Aí digite a sua senha Então eu vou digitar a senha e eu já volto aqui com... Pronto, gente, já cadastrei a minha chave Pix Já chegou uma notificação pra mim aqui, tá bom? Cadastro de chave Pix na conta final Quanto eu ter efetuado com sucesso, tá bom, gente? Então, já foi cadastrada aí a minha senha, tá bom? A chave aleatória Aqui tá aqui embaixo a chave aleatória Esse monte de numerozinho com letra é a sua chave aleatória É só você vir aqui e copiar, tá bom? Vamos clicar em avançar Ixi, gente, deu ruim aqui no aplicativo É, eu vou fechar o aplicativo e já volto com vocês Mas é isso aí, gente Esse aí é o passo a passo, tá bom? Agora eu vou ensinar você a copiar a sua chave do Pix Pronto, gente Entrei novamente aqui no caixa tem Agora pra você receber um Pix Você vai clicar aqui em Pix e receber Tá bom, gente? Tá aqui, gente, a sua chave A chave Pix e chave aleatória Você vai aqui e vai copiar, tá bom, gente? Copia aí a sua chave Tá bom? É, mas assim, gente É, você vai colocar o valor aqui, ó Vamos supor Você vai especificar aqui, vamos supor, 50 reais Aí, caso que ele escreveu uma descrição Aí você escreve assim É, pagamento, qualquer coisa, tá bom, gente? E aí você vai clicar em continuar Pronto, gente Aí você vai clicar aqui em compartilhar É o QR Code Você pode copiar a sua chave Ou você pode compartilhar o QR Code, tá bom? Gente, só você clicar em compartilhar Vou clicar aqui pra ensinar pra vocês Entra lá no WhatsApp E envia, é, pra alguém aqui, tá bom, gente? Eu vou clicar aqui É, em um número Tá bom? Aqui eu vou clicar da minha mãe E vou mandar pra ela Pronto, gente Vai aparecer assim, ó Já vai aparecer aí o seu QR Code, tá bom? E a sua chave aqui embaixo, ó A sua chave aqui embaixo, ó Já tá tudo com seus dados, tá bom? Cada pessoa não consegue pagar pelo QR Code A pessoa vai copiar esse link aqui, tá bom? Copiar esses dados e vai enviar pra pessoa, tá bom, gente? Então, é isso aí, gente Espero que tenha ajudado vocês Deixa seu like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo Beijos!